Zé Doca avança, a prefeitura não para de trabalhar. Pontes que interligam, acesso garantido com segurança e facilidade. Zé Doca está assim, a cidade das pontes com estrutura metálica, seja na sede ou zona rural. A qualidade do trabalho é o mesmo. É uma obra de infraestrutura, né, que tem durabilidade de 50 anos, mais ou menos, que é para substituir essas pontes de madeira que vem anualmente dando problema, né, deixando as pessoas ilhadas, essas 10 pontes de concreto, que serão distribuídas na sede e na zona rural de Zé Doca. Vamos a elas. Ponte de estrutura metálica em construção na rua José Sarney, rua Goiás e rua da Pachiuba. No povoado Ebenésia, a ponte já está prontinha, servindo a comunidade. Essa ponte vai melhorar 100% porque não é uma ponte de madeira que aqui e lá estava quebrando, do ajeito de passar, vai dar um buraco, uma coisa. E essa aí agora para ficar buraco é difícil, né, senhor? Vai ficar excelente, vai ficar ótima. Já mudou muito. Só tirar aquela tábua daí já é outra coisa, né? Vai servir muito. É uma utilidade muito boa essa ponte. E não para por aqui. Ainda serão iniciadas mais pontes em estrutura metálica na rua do Marajá, Casimiro Sampaio, Djalma Dutra, Rua da Fumaça, Ana Justina e povoado Nova Conquista. É a Prefeitura de Zé Doca garantindo a todos o direito de ir e vir uma gestão de compromisso, trabalho e muitas realizações. A Prefeitura não para de trabalhar.